Por lei federal, a partir de 1º de junho, pescadores industriais estavam autorizados a lançar redes ao mar para pescar tainha. Até poderiam, se não fosse a burocracia, falta de licença e muitas incertezas. O resultado de tudo isso? Esse ano para o pescador profissional não teve safra. Pois é, e agora só resta contabilizar os prejuízos. Os pescadores industriais esperavam capturar 6 mil toneladas de tainha. Mas no saldo final são apenas 500 aqui em Santa Catarina. E olha que por aqui, a estimativa dos pescadores é de que passaram 10 mil toneladas do peixe. Diante desse cenário, é hora de pensar no futuro. Estamos com frente no governo do estado, em Brasília, fazendo conversas, documentos, para que seja antecipado o máximo possível para o próximo ano, para não acontecer o que aconteceu esse ano. Nós somos parceiros, nós somos na questão extrativista, mas em condições bem técnicas. Nós temos que pensar no amanhã e com certeza fazer as coisas condicionadas de um lado parecer favorável, para que se podamos trabalhar consciente. Este processo faz parte de uma nova fase do setor pesqueiro em dificuldade, o que aumenta as dúvidas sobre a safra do ano que vem. Essa incógnita, para o ano que vem, será que vamos conseguir pescar? Porque estatisticamente, vamos dizer, olha, não tem peixe, vamos diminuir a frota. Não é isso, não podemos pescar. Trancamos, ficamos à mercê e mais uma vez o pescador perdeu, perdeu a indústria, perdeu o armador. Enquanto isso, os pescadores industriais apostam na pesca da sardinha, que vai até novembro. Infelizmente, os primeiros quatro dias aí que passaram até agora, pode-se dizer que estão bem abaixo dos números esperados. Mas a gente tem fé que até o fim, que é 2 de novembro, as coisas melhoriam até lá. Mas não vão tirar o prejuízo que tivemos com a safra da tainha. Mas não vão tirar o prejuízo que tivemos com a safra da tainha.